Olha, se você está nos acompanhando pelo YouTube, não pode esquecer de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Olha, Janielio, coisa boa, viu? Novidade no departamento de cultura. Aqui do meu lado está o diretor desse departamento, que irá nos falar mais sobre as novidades na lei Aldeblanc. Tiago, conta pra gente qual a diferença desse novo edital para o antigo. Esse edital está muito fácil, é um edital de premiação, que premiará todos os produtores culturais. Você que fez o seu cadastro aqui no departamento de cultura está apto a participar desse edital. Basta vir fazer a sua inscrição aqui no departamento em horário comercial até segunda-feira. Tiago, quem são as pessoas que podem se inscrever nesse novo edital? Então, pessoal da música, da dança, do teatro, pessoal de banda, pintores, sabe? Você, produtor cultural, que fez o seu cadastro, pode vir aqui e esse edital, ele contemplará de mil a sete mil reais. Não perca essa oportunidade. É necessário que você venha aqui presencialmente fazer a sua inscrição. Tiago, quais são os documentos necessários para fazer essa inscrição? Precisa de identidade, CPF, comprovante de residência, o tão falado portfólio, o que é portfólio? Fotos, vídeos, matérias do seu eu, artista. Por exemplo, eu sou artista, mas eu não posso participar porque eu sou servidor público. Porém, se eu pudesse, eu tinha que trazer identidade, CPF, comprovante de residência, certidão negativa, que é retirada lá na prefeitura, na receita, tá? E o portfólio. O portfólio, eu vou contar a minha história. Fotos, vídeos, matérias, por exemplo, essa entrevista eu vou anexar o link no portfólio. Então, venha você até segunda-feira, você produtor cultural, fazer sua inscrição aqui no departamento de cultura. A novidade é que esse edital, ele premiará produtores culturais e não precisa prestar conta, porque já é um prêmio, um prêmio com esse recurso de mil a sete mil reais, você não precisa prestar conta depois com o município. Diferente do subsídio, que saiu hoje a lista dos aprovados, que vão já receber o dinheiro a partir de segunda-feira. Bom, quem participou do subsídio, da inscrição de subsídio, que foi uma burocracia grande, porque a lei federal pede, quem não passou por lá, pode vir para o edital, as documentações já estão praticamente todas prontas, só vir para o edital e ser contemplado, né? Porque já vai estar tudo muito mais fácil. Obrigado.